Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast do Outspoken Marketing. Meu nome é Leandro Guerra. Em tempos onde cada um tem uma opinião, onde cada um quer mais do que ter uma opinião, ter razão, a gente precisa debater uma coisa muito relevante, que é a lógica. E não só a lógica em si, que naturalmente nos vem aquele ponto, ah, mas é lógico o quê? Mas você sabe realmente o porquê a lógica é importante? A gente pode debater muito sobre isso, e eu quero trazer hoje para vocês exatamente quais são as definições principais ou os elementos fundamentais da lógica, e também discutir um pouco sobre falácias. que são artifícios para tentar desvirtuar uma argumentação ou uma contra-argumentação muito utilizado por pessoas quando elas simplesmente querem ter razão, e não necessariamente entender ou ter um pensamento lógico ou crítico sobre uma determinada coisa. Segundo Arvincop, o estudo da lógica é o estudo dos métodos e princípios usados para distinguir o raciocínio correto daquele incorreto. Consequentemente, uma pessoa com conhecimento de lógica tem mais probabilidades de raciocinar corretamente. O estudo da lógica proporcionará as pessoas a analisar e identificar estes métodos incorretos de raciocinar não apenas os si próprios, mas também aquele de outras pessoas. Sempre foi importante, e atualmente, a lógica ganha um contexto ainda mais relevante, dada a massa de desinformação que se propaga a uma velocidade nunca vista. Como eu sou contra a censura, obviamente, e a favor da liberdade, não devemos nos apoiar no argumento de que a proliferação de conteúdo com o objetivo de pura desinformação, que é diferente de um conteúdo apenas mentiroso ou falacioso, porque a desinformação possui ali uma intenção de causar o mal, teria um motivo, né? Eu não... é justamente esse o ponto. Eu sou contra a censura e sou contra que essa proliferação de conteúdo, mesmo que por pura desinformação, eu sou contra que isso seja um motivo para limitar o uso da internet ou mesmo das redes sociais. Porém, diante destes contextos, nós temos que desenvolver o pensamento crítico. E o pensamento crítico advém da lógica. A lógica vai nos levar a este pensamento crítico. E Francis Bacon já dizia, então, segundo a sua própria definição, que o pensamento crítico é um desejo de buscar, é a paciência para duvidar, é o gosto de meditar, é a lentidão para afirmar, é a prontidão para considerar, e o cuidado para dispor e pôr as coisas em ordem. E o ódio por todo tipo de impostura. Olha que bonita as suas palavras, né? Então, se eu pudesse repetir para vocês, ele define o pensamento crítico como um desejo, uma paciência, um gosto, uma lentidão para afirmar, e aquela prontidão para considerar. Se a gente colocasse um pouco fora da poesia deste contexto, a gente pode simplesmente dizer que o pensamento crítico é um processo de avaliação que usa a lógica para separar a verdade da falsidade e as crenças razoáveis das crenças irracionais. Se você quiser avaliar melhor as várias afirmações, ideias e argumentos que a gente encontra por aí, nós precisaremos, então, de uma melhor compreensão lógica básica e desse processo de pensamento crítico. Através do pensamento crítico, nós adquirimos um meio de avaliar e aprimorar a nossa capacidade de julgar bem. Isso nos permite entrar em praticamente qualquer situação e descobrir a lógica do que está acontecendo nesta situação. Ele vai fornecer, então, uma maneira de aprendermos com novas experiências através de um processo de autoavaliação contínua, de autocrítica. Então, o pensamento crítico, portanto, permite nos forçar ou formar crenças e julgamentos que sejam sólidos e, ao fazê-lo, nos fornece uma base para uma vida emocional que seja racional e razoável. E, justamente, a racionalidade do mundo é o que está em risco nesse momento. Muitas pessoas são aproveitadas por causa de sua falta de pensamento crítico, por sua falta de lógica e de raciocínio dedutivo. São as chamadas, né, massa de manobra. E essas mesmas pessoas, elas estão tendo filhos. E elas estão criando esses filhos sem essas mesmas habilidades, sem essa habilidade de ter um raciocínio dedutivo, de ter um pensamento crítico. E nós, literalmente, se a gente pudesse utilizar um palavreado um pouco mais vulgar, nós estamos criando uma geração de pessoas sem noção. Então, para que nós nos protejamos disso e, principalmente, para que nós possamos ajudar as pessoas a desenvolverem esse raciocínio lógico, esse raciocínio dedutivo, a gente precisa entender alguns elementos fundamentais da lógica. E a peça fundamental da lógica é a proposição. Por definição, uma proposição é uma frase declarativa, escrita ou representada por símbolos, que aceita apenas dois valores. Lógicos, esses valores. Por isso que a gente fala de lógica. Que eles são verdadeiro ou falso. Esses são chamados valores lógicos e uma proposição simplesmente aceita isso. Nada mais. Olha que bonito, né? Um negócio é verdadeiro ou aquele negócio é falso. Uma proposição pode ser simples ou ela pode ser composta. Caso ela seja formada por duas ou mais proposições, naturalmente. Um exemplo que eu posso dar a vocês é se eu digo que o Outspoken Market possui um canal no YouTube. Isso é uma proposição. Porque ela vai aceitar o resultado verdadeiro ou falso. Nesse caso, obviamente verdadeiro. Mas não existe outra coisa. Não existe o talvez. Não, não é talvez. O Outspoken Market tem um canal do YouTube. Verdadeiro. Diferentemente de quando você disse tenha um bom dia para alguém. Onde aqui não cabe uma atribuição de verdadeiro ou falso. É um desejo. Então, nesse caso, tenha um bom dia não é uma proposição. É justamente aquilo que a gente está querendo definir agora. Da proposição, justamente por essa característica de receber esses dois valores lógicos, a gente pode chegar na contradição. Uma contradição acontece apenas quando temos uma proposição composta, que é aquela que vai ser formada por duas ou mais proposições. E o resultado dessa contradição é falso. Então, a proposição composta, para dar um exemplo a vocês, eu gosto de todas as frutas, mas não gosto de morango, é uma contradição. porque o morango é uma fruta. Então, você afirma um valor positivo, um valor verdadeiro, o que eu gosto de todas as frutas, mas eu não gosto de morango, ora, entendeu de onde vem a contradição? A outra coisa dentro da lógica que é o chamado argumento. Então, até agora, eu falei para vocês da proposição, eu falei para vocês da contradição, e agora é chegada a hora de falar do argumento. O argumento vai ser um grupo de proposições iniciais que te conduz a uma proposição final, que será uma consequência lógica, e é daí que a gente vê aquela coisa, nossa, mas é lógico, você está entendendo? Olha que lindo. Então, o argumento é uma consequência lógica de um grupo de proposições iniciais. E todo argumento possui uma premissa e uma conclusão, que a gente pode chamar também de hipótese ou tese. Um argumento pode ser considerado válido, ou também pode ser chamado de legítimo, quando a sua conclusão é uma consequência obrigatória de suas premissas. Obrigatória de suas premissas. Entendeu? Ficou claro esse ponto? Intuitivamente, conclui-se que um argumento é considerado inválido, quando as suas premissas não são suficientes para que se prove a verdade daquela conclusão. Então, aquele argumento, ele simplesmente vai ser considerado, poxa, esse argumento não for válido. Por quê? Ah, porque as suas premissas são falsas. Ou elas não são suficientes para explicar isso daqui. Olha como tudo se liga. Então, quando a gente entende os princípios fundamentais do raciocínio lógico, ou seja, exatamente esses três conceitos que eu passei para vocês, a proposição, a contradição e o argumento, eles são importantes para nós abrirmos a mente para identificar aqui o grande ponto do episódio de hoje. Falácias argumentativas. E aí, a gente tem que, primeiramente, definir o que é uma falácia. Se a gente for pegar um dicionário, nós temos que uma falácia pode ser enunciada como qualquer enunciado ou raciocínio falso que, entretanto, simula uma veracidade, também conhecido como sofisma. Ou seja, uma falácia nada mais é do que um argumento inválido, quando as premissas não são suficientes para provar a verdade daquela conclusão. E é exatamente aqui que mora o perigo. Lembra que no começo do episódio, eu falei sobre a desinformação? Pois bem, ela é nada mais do que um conjunto de falácias que simula a verdade com o intuito de te conduzir a um pensamento incorreto e lógico. Olha como as coisas se linkam, as coisas se conectam. Então, qualquer tipo de debate, seja no seu trabalho, seja em uma discussão política para aprovação de uma lei. Então, aqui nós estamos falando lá dos legisladores. Todas essas situações, esses debates de internet, todas eles, estão sujeitos às falácias argumentativas. E isso é ainda mais arriscado quando se tem a tentativa de provar ideologias ou pontos de vista onde já é sabido que se carece de provas materiais para sustentar a veracidade de tais fatos. Então, nós não devemos acreditar em tudo que nós ouvimos ou lemos, principalmente discursos, textões e argumentos que lhe apresentam nos debates do dia a dia. E daí, justamente, em conhecer esses aspectos, nós devemos ter o pensamento crítico. E agora, eu posso mostrar para vocês, dado que a gente entendeu proposição, contradição, argumento e falácia, alguns exemplos muito claros de falácias. E aí, eu convido vocês a fazer um exercício. Pega aquele seu colega chato da rede social em um debate que você já tenha tido com ele e repara se ele não usou uma dessas coisas. Ou qualquer outra pessoa de grupo de WhatsApp ou grupo de Facebook, não importa. Eu estou falando aqui das redes sociais justamente porque é onde a gente tem a maior evidência disso. Mas, se você prestar atenção, você vai pegar aí muito texto de jornalista, de meios de comunicação famosos, que também se aplicam desses truquetos aqui, que a gente pode chamar de falácias argumentativas. Existem uma série delas, diversas, diversas, e eu vou discutir com vocês aqui cinco delas. Alguns exemplos, então, de falácias. A gente tem uma que chama Apelo ao Povo, seria a falácia número um que eu vou destacar aqui, que vem do latim argumentum ad populum. Esse tipo de falácia é muito comum quando as pessoas não conseguem provar uma fonte de uma informação e, mesmo assim, elas querem continuar disseminando aquela ideia. Repara, isso daqui eu acho que você já pega 90% da internet. O sujeito não tem a menor ideia de onde vem aquilo que ele está falando, só que ele faz questão de passar aquilo adiante. E aí, é a intuição clássica que se um número crescente de pessoas defendem uma certa ideia, mais verdadeira ela se torna. Então, olha aqui já a incoerência que você tem no começo. Não é só porque alguém está falando alguma coisa e cada vez mais as pessoas falam aquela coisa, que aquilo vai se tornar uma verdade. Se aquilo for uma falácia e, na verdade, o utilizo dessa ferramenta é que é a falácia, não vai tornar alguma coisa verdadeira. E o bonito da lógica é que uma proposição vai ser verdadeira você acreditando nela ou não. Por quê? Pessoas, se eu pudesse transmitir uma única mensagem para vocês, de todos os episódios de podcast que eu vou fazer, vai ser essa. A verdade e a beleza, mas aqui falando da verdade, a verdade não é relativa, não existe relativismo da verdade. A verdade, ela só é única e ela é aquela, independentemente se a gente acredite nela ou não. E daí, essa falácia do apelo ao povo, ela pode ser reconhecida com expressões de, ah, dizem lá que, ah, me disseram uma vez que, ah, eu ouvi dizer que, ou seja, você vê que não existe uma referência e existe uma referência ao povo, ah, o fulano disse lá que na minha cidade está morrendo um monte de gente, mas morreu mesmo? Alguém viu? Quais são os números? Aonde vem os fatos? Ah, não, eu acredito que essas medidas são importantes porque eu vi as pessoas lá discutindo que essas medidas deram certo, mas deram certo mesmo? Quem você viu discutir? Quando você põe a pessoa de frente, ela já não sabe mais responder nada, porque ela simplesmente, como eu disse no começo, ela quer propagar aquela informação independentemente de onde vem aquela fonte. Então, é por isso que a gente tem a viralização das ideias, principalmente hoje em dia na internet. A contra-argumentação que você pode dar quando aquele seu colega do coração vem com uma falácia do tipo apelo ao povo, você simplesmente fala aquilo que a tua mãe te falava quando você já era pequeno. Quando você falava, ah, eu quero fazer tal coisa, está todo mundo fazendo. Você já usava, a gente já usava essa falácia argumentativa com a nossa mãe e a nossa mãe muito sabiamente dizia, ok, aí o fulano vai para o lado da ponte significa que você vai pular também. Esse é um exemplo clássico para contra-argumentar quando alguém te apresenta esse tipo de falácia argumentativa. Existe uma outra que ela é facilmente identificada quando o assunto é política e ela se chama o ataque à pessoa. Essa é uma das falácias que mais demonstra a fraqueza de um debatedor e nessa aqui você pode simplesmente massacrar a outra argumentativamente. porque ela é zero o conteúdo dessa pessoa é zero e a falácia do ataque à pessoa ela como o nome sugere ela consiste em atacar a imagem daquela pessoa que está falando e não os argumentos e ela não consegue atacar os argumentos porque ela não tem nenhum. Então ela não consegue nem fazer o apelo ao povo porque ela não ouviu nada de nenhum lugar uma pessoa completamente vazia e aí o que ela vai fazer? Ela vai atacar aquele outro debatedor então como eu disse em um debate político isso é muito comum em debates ideológicos isso é extremamente comum então quando alguém apresenta também um sucesso indiscutível mas aqueles que são invejosos não conseguem provar o contrário eles começam a atacar a pessoa que é a falácia também se você for pegar quiser pesquisar a expressão ela chama adwomenem e aí a pessoa simplesmente fala como que eu detecto esse tipo de ataque a pessoa? É simples você começa a falar alguma coisa ah, você é o fascista você começa a falar alguma coisa ah, nossa mas o teu cabelo é feio cara, o que que entra o cabelo? O que que entra alguma outra qualquer acusação? Então você vê que existe um ataque ali à natureza da pessoa e ela também é encontrada tá? como uma forma de acusação da outra parte sobre aquilo mesmo que ela tá fazendo então geralmente isso acaba aos políticos quando ele argumenta ou ele recebe né a acusação de ele ser corrupto quantas vezes você já não viu um político falar mas você também é ah, mas o fulano lá também é só que ele não responde o porquê que ele não é ele não se defende falando não, eu não sou o corrupto não existem provas não existem processos não existe qualquer coisa mas não ele simplesmente esparrama e fala não, mas você também é ou vossa excelência também é quantas vezes a gente já não ouviu isso isso não prova absolutamente em nada é apenas um desvio de atenção do ponto principal do debate então ela é a falácia mais fácil de se reconhecer e aquela que mostra a maior fraqueza de um debatedor porque ele tem praticamente argumentos zero tem uma outra falácia também e aqui falando da terceira que é a chamada mudança do ônus da prova quando você possui uma convicção tão grande de alguma coisa e a outra pessoa não acredita na mesma coisa que você é quando geralmente essa falácia vem à tona ela vai consistir daí em transferir ao ouvinte o ônus de provar aquela afirmação e isso acontece muito nos debates de religião ah mas eu acredito em Deus Deus existe aí o outro fala tá mas se Deus existe por que existe fome na África o que tem a ver uma coisa com a outra você está entendendo ou por exemplo quando alguns argumentam a favor do capitalismo existem provas cabais indiscutíveis de que o capitalismo reduziu a pobreza no mundo mesmo que existam os super ricos mesmo que exista desigualdade social porque isso sempre vai existir o mundo é desigual desde o mundo das bactérias até o mundo dos seres humanos qual que é a diferença o capitalismo enriquece todo mundo então talvez sim o mais rico vai continuar sendo o mais rico só que o pobre vai ser menos pobre até uma hora que a vida dele fica super confortável e tem pessoas que não almejam ser super ricos mas enfim quando alguém fala isso aí alguém fala ah mas por que existe pobreza no mundo você entendeu que a pessoa transferiu pra você o ônus da prova você estava só fazendo uma argumentação e você eventualmente estava mostrando números mas a pessoa vem e ela rebate dessa outra maneira mas você acabou de falar que a média das pessoas pobres é um número absoluto e o número relativo também diminuiu muito as pessoas são mais ricas do que elas eram antes mas ele ainda existe porque existe pobreza no mundo tá bom vamos voltar lá pra época medieval vamos voltar ainda pra antes da época medieval você quer viver lá então eu prefiro ser uma pessoa sem dinheiro hoje do que ser uma pessoa sem dinheiro há 500 ou mil anos atrás é bem razoável isso e aí o contra-argumento que você faz quando alguém te apresenta esse ônus da prova é simples primeiro a responsabilidade da prova cabe a quem fez a afirmação então quem tá falando por que existe a prova na África a fome na África mas então me explica porque eu já te expliquei que a fome na África não tem nada a ver nem com a existência de Deus e nem com a pobreza no mundo existe por outros motivos e segundo ponto contra-argumente que se algo não é possível de se provar não significa que a sua afirmação também é verdadeira então se eventualmente você não conseguir explicar por causa do capitalismo ainda não existe a pobreza no mundo não significa que o capitalismo deixou de ser menos efetivo ou não talvez ainda seja um ponto para corrigir você entendeu o ponto mas daqui já fica um pouco mais complexo para elaborar uma resposta para poder elaborar algum ponto específico mas existe uma contra-argumentação muito clara e também a identificação da falácia é muito fácil de se fazer apesar de ela requerer daí do debatedor um pouco mais de exercício mental e de pensamento crítico para conseguir contra-argumentar quando a pessoa do outro lado te apresenta essa falácia tem uma outra e é a nossa quarta da 5 que eu comentei é que é chamada de homem de palha ou também conhecida como a falácia do espantalho e ela é muito legal e ela se a gente for pegar o contexto econômico social que nós estamos vivendo no momento em que eu gravo esse podcast ela está acontecendo assim em peso e o homem de palha consiste em desvirtuar um argumento ou atribuir falsas ideias ao oponente para conseguir atacá-lo mais facilmente então por exemplo quantas vezes você eventualmente fez uma crítica à consolidação das leis trabalhistas a famosa CLT não necessariamente você é a favor da extinção da CLT mas você faz uma crítica construtiva você fala olha o negócio é engessado o negócio tem 60 anos o negócio faz acumular processo na justiça do trabalho que inibe contratação de novas pessoas existem uma série de argumentos fatos que provam que a CLT é ultrapassada aí a pessoa do outro lado ela fala ai mas você quer se você quer tirar a CLT você é contra os trabalhadores aí a pessoa se exalta levanta a mão levanta o punho esquerdo e aquela coisa toda tem político que faz isso na TV você sabe muito bem de quem eu estou falando você é contra os trabalhadores horas ser uma legislação ultrapassada e alguém propor melhorias a ela não tem absolutamente nada a ver em ser contra o trabalhador absolutamente nada a ver talvez seja exatamente o contrário talvez seja exatamente o fato de que não olha por causa da CLT a pequena empresa ela não consegue contratar mais pessoas porque os encargos e os custos e todas as coisas derivadas como consequência daquela legislação torna muito custoso o processo então eventualmente a pessoa prefere nem contratar para evitar o risco de perder tudo depois ou seja ela não está contra o trabalhador na verdade ela queria gerar empregos ela só está fazendo uma crítica e não necessariamente chegou a ser crítica nem ideológico partidária foi simplesmente uma crítica ao fato ao texto que em lugares já se provaram que onde você tem maior flexibilização você tem um número maior de geração de empregos então você entende que não há nada contra o trabalhador e é a mesma coisa agora quando a gente fala do coronavírus que é o assunto do momento não mas a quarentena é uma medida exagerada por quê? porque a quarentena vai obviamente gerar um número maior de desempregados vai criar um caos econômico sem precedentes equivalentes talvez ou maiores do que qualquer outra crise mundial que já exista ai mas você prefere o que? que as pessoas morram? cara ninguém falou que eu prefiro que a pessoa morra você está entendendo quando a outra pessoa ela inventa ela põe um espantalho lá no meio da fazenda para espantar os corvos não tem nada a ver mas é um fato que as medidas vão provocar consequências terríveis e que talvez você tinha que encontrar um um balanço melhor um equilíbrio melhor entre as duas coisas então tomem muito cuidado porque é muito automático até por um vício de linguagem vício de pensamento você até mesmo praticar ou você receber essa falácia e aqui esses dois exemplos que eu peguei eles são geralmente os mais clássicos porque basta você abrir de novo a bendita rede social que você vai ver alguma coisa desse tipo lá então o raciocínio lógico de um modo geral lembra ele é apenas um campo de estudo tá muito interessante que vai ajudar a gente a não cair nesses falsos argumentos e também vai ajudar você a rebatê-los a contra-argumentá-los e aí a gente tem um outro clássico acho que todos são clássicos eu considero tudo clássico porque quando você quando você pega e aí eu faço um convite procure no google você vai ver que existem sites em inglês em português em espanhol com listas que chegam até mais de 30 tipos de falácias diferentes e aí estúdias pra você melhorar como pessoa pra você perceber que nossa olha que né como eu sou eu também estava fazendo é ou aplicando dessas falácias quando o meu argumento era fraco aí sabe o que é bom não fala nada a gente não precisa ter uma opinião sobre tudo não fala nada se você não tem um argumento se você percebe que você vai cair em uma das falácias cair no sentido de que você vai aplicá-la não que você vai recebê-la melhor não dar opinião é tranquilo é normal sabia é ok não ter opinião é muito ok a gente não ter opinião sobre alguma coisa é até bom às vezes nossa cara vou pensar em outra coisa vou dormir vou ler um livro vou sei lá qualquer outra coisa né olha que gostoso pensa também por esse lado voltando ao ponto existe aquela a quinta que é o apelo à emoção então só pra lembrar falei pra vocês do apelo ao povo falei do ataque à pessoa falei da mudança do ônus da prova falei do homem de palha e a última é chamada de ao menos a última do episódio de hoje é chamada de apelo à emoção que é a pessoa tentar manipular uma resposta emocional no lugar de um argumento válido o problema está aí o problema é exatamente esse a falácia acontece quando a emoção é usada no lugar de um argumento lógico obviamente nós somos seres emocionais naturalmente um argumento pode provocar emoção na outra pessoa é é óbvio tá porém a falácia consiste e aí ela é muito similar nesse aspecto a falácia do homem de palha que é você substituir uma coisa pela outra tá então é o seguinte parecido com aquela história do exemplo da CLT se você fala eu sou contra o salário mínimo e eu Leandro Guerra sou contra o salário mínimo o salário mínimo faz você ganhar menos só que aí aquele amigo chega pra você e fala ah Leandro mas você está errado porque você não pensa nas pessoas que serão explorados pelo patrão ou nas pessoas que trabalham de fórmula ou de forma perdão análoga à escravidão ou infelizmente ainda hoje elas também são escravos ué mas da mesma forma que a gente estava discutindo a contra-argumentação das outras falácias nada disso eu só acho que o salário mínimo ele cria uma obrigação contratual por parte de quem de quem contrata por quem oferece o emprego mas em contrapartida ele não gera um compromisso de produção de quem é contratado então eu coloco uma coisa no meio do caminho que é justamente esse salário mínimo onde a pessoa sabe que se ela fizer zero ou se ela fizer aquilo que é esperado ela vai ganhar a mesma coisa então a pessoa não vai fazer o que é esperado ela vai fazer abaixo do esperado e isso inibe a competição entre os trabalhadores que inibe a competição trazer um melhoramento da capacidade produtiva que inibe salários maiores viu que todo o meu argumento e minha construção é lógica e aí a pessoa fala exatamente mas o patrão se não tiver o salário mínimo ele vai pagar em vez de pagar mil reais ele vai pagar quatrocentos reais ah mas então não aceitem receber esses quatrocentos reais ai Leandro mas a pessoa ela só tem aquilo pra viver ela vai precisar dos quatrocentos aí essa discussão vai ao infinito mas o problema ainda é o mesmo que o salário mínimo vai fazer com que a pessoa contratada produza menos do que aquilo que ela foi contratada pra produzir então nenhuma desses apelos emocionais ele vai levar à conclusão do problema e aquilo que está sendo atacado é aquele problema não é a condição da pessoa a fragilidade social da pessoa e é isso que consiste o apelo à emoção de novo em tempos de coronavírus nossa mas não vai ter a quarentena tadinho os velhinhos vão morrer você não pensa nos velhinhos que vão morrer não eu só estou falando que a quarentena vai matar muito mais gente e que eventualmente o velhinho ele já estava ali numa situação complicada então sim talvez tenha um jeito de salvar todo mundo que não foi discutido que já foi usado direto a técnica da quarentena esse é o ponto nós estamos falando da quarentena nós não estamos falando do velhinho você que trouxe o velhinho para a conversa é difícil é difícil porque esse tipo de coisa ele não só a pessoa do outro lado leva a emoção mas a pessoa do outro lado ela lembra ela não quer discutir com você a pessoa do outro lado ela quer ter razão e a partir do momento que qualquer debate começa ou comece com a pessoa do outro lado mais preocupada em ter razão do que a pessoa estar querendo receber uma opinião contrária para eventualmente ela mudar de ideia porque é outro ponto não tem problema você não emitir opinião e quando você emite opinião eventualmente não tem problema você mudar de ideia zero você sabia que é zero problema você mudar de ideia horas admita você errou nossa olha meu pensamento era diferente poxa eu estava equivocado poxa obrigado por me mostrar uma ideia contrária só tem alguém uma única pessoa que é Deus que consegue ter clareza sobre todas as coisas nós podemos mudar de ideia porque nós temos ideias imperfeitas nós estamos em processo de aprendizado nós estamos em processo de crescimento então não seja aquele que entra num debate para ter razão entra aquele que seja a pessoa que queira aprender posso dar um exemplo? eu que é fácil eu vir aqui falar por meia hora então vou dar um exemplo meu você que me segue no youtube há um tempo lá no outspoken market no canal do youtube você viu que eventualmente no começo do canal eu tinha uma opinião extremamente crítica a uma determinada técnica de trading tenho as minhas convicções com o passar do tempo várias pessoas me mostraram pontos de vistas contrários convincentes com argumentos lógicos 90% vieram com falácias argumentativas bem da verdade 90% dessas pessoas vieram mas teve ali pessoas de bem que vieram sem ataque a pessoa porque geralmente vem ataque a pessoa do tipo você está falando porque você perdeu o dinheiro não não estou falando porque eu acho e porque eu tenho aqui prova A mais B mais C não lembro mas espera aí você está esquecendo do D aí sim a pessoa que veio lá como dizem na humildade apresentou o D falando está vendo Leandro o D faz com que o resto das suas premissas sejam mais fracas justo manelei o tom ainda continuo não acreditando porque eu tenho minhas evidências mas também percebi que cara cada um faz o que quer justo aprendemos aprendi eu aprendeu quem estava do outro lado saiu todo mundo ganhando melhor do que o outro lado quisesse ter a razão sempre ou que eu quisesse ter a razão sempre então eu acho que de toda essa construção de toda essa conclusão que nós podemos tirar de hoje desse episódio é que a capacidade de pensar logicamente é de imensa importância com certeza absoluta nas nossas vidas e dia após dia momento a momento a gente tem que ter muito cuidado de interpretar todas as evidências que estão disponíveis e eventualmente se aquela evidência muda porque foi apresentada uma outra prova a gente também tem que ser humilde e entender que aquilo mudou e quando você anda por aí entenda que mudando essas condições mudando um eventual cenário você pode simplesmente não ter uma opinião você pode simplesmente poder mudar de opinião ou você pode manter aquela sua opinião agora com dados ainda mais favoráveis que aqueles dados precedentes que sustenta ainda mais a sua argumentação e aí pelo menos dos cinco contra-ataques que você pode sofrer que sejam falaciosos você agora já tem a clareza sobre eles e aí eventualmente você tem a paz no coração para poder conseguir combatê-los e se tornar ainda um argumentador cada vez melhor então pessoal se vocês estão curtindo aqui o conteúdo do Autospoken Market podcast faça aquele convite visite o meu site www.autospokenmarket.com tem muito conteúdo lá gratuito tem muita coisa bacana para vocês convido vocês a entrarem no youtube procure também por Autospoken Market tem o meu canal lá tem mais de 100 horas de vídeos gratuitos com um monte de coisa bacana para vocês sobre ciência dos dados tecnologia trading e um monte de outro outros assuntos bacanas que eu sempre passo por lá então fiquem com Deus um grande abraço e até o próximo episódio tchau tchau